O produtor Aparecido Martins da Cunha, morador da Capa Zero, quilômetro 28 de Jardinópolis, distrito do município de Castanheiras, está investindo pela primeira vez na produção de silagem de milho. A silagem é um produto volumoso, usado principalmente para alimentar um gado leiteiro e um gado de corte. Aqui é aproximadamente um dentário cheio que está transformado em silagem, que depois vai servir e alimenta um barulhado aqui na propriedade. De acordo com o produtor, ele está preocupado com o período seco do ano, quando as pastagens naturais se tornam mais precárias. A silagem será para suprir essa falha. Quando chega na seca, as vacas ficam passando muita fome. Aí tem capineiro, mas toda a vida cortando aqui tem de foice, facão, de um trivador. A Havaína, uma hora a gente cansa e daí as terras vão ficando velhas. Você planta o capim e não sai. Eu falei, vamos plantar um milho para poder renovar a terra. É a única maneira de renovar a terra também. É plantando, fazer silagem. O milho ali foi pouco, fazendo um teste, nunca plantemos. Ali é melqueiro, não chega bem melqueiro. É um melqueiro de silagem. Agora para o próximo, de 10 anos a gente vai aumentando. Aqui vai ficar esse milho que eu vou ter para onde usar só em agosto. Vai dar quase seis meses, vai ficar seis meses mais ou menos aqui. O milho é a forragem mais tradicional por apresentar condições ideais para a produção de uma boa silagem. Com o teor de matéria seca por ocasião da encilagem entre 30% e 35%. Mais de 3% de carboidrato solúveis contendo na matéria original. Então com isso, o objetivo do senhor aparecido é dobrar sua produção de leite. A produção de leite hoje na propriedade do senhor aparecido é de 120 litros dia. O aparecido conseguiu produzir 40 toneladas de silagem que ficará armazenada em fermentação por aproximadamente 30 dias. Mas o produtor garante que só vai usar no período da seca. Aqui vai ficar esse milho que eu vou ter onde usar só em agosto. Vai dar quase seis meses, vai ficar seis meses mais ou menos aqui. O investimento foi feito com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura de Castanheiras. Com o fornecimento de enciladeiras e outras máquinas necessárias para a colheita do milho e armazenamento da silagem. A gente entra com a gradeação, né? Custador para gradear, depois vem a nivela, aí depois a própria feitura vem para fazer o plantio e depois a gente vai acompanhando. Quando chega a hora de fazer a silagem, o produtor que nem ele é a primeira vez, ele não sabe. A gente acompanha desde o começo e até o final. A orientação é tudo pela Secretaria da Agricultura. O Departamento de Agricultura está auxiliando os agricultores do município por meio de sua patrulha agrícola na produção de silagem. A própria propriedade dele está produzindo aqui e a prefeitura está entrando com esse incentivo junto com o programa Melhoria das Propriedades e está aqui colhendo hoje esse silo, né? O silo que vai ficar armazenado a partir de vinha estiagem, aí vai ficar difícil a pastagem. O programa de incentivo à produção de silagem é extremamente importante, pois estimula a produção leiteira, uma das principais fontes de economia do município. Estamos aí dando esse incentivo. O produtor paga um pequeno valor pela hora, né? Do trator trabalhado e faz essa produção de silo aí colhe o milho, o capim e ele armazena na propriedade. Então, hoje nós estamos aqui na propriedade do Cidinho, na Capa Zero, fazendo esse serviço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.